É meus amigos, enquanto aguardamos aí ansiosamente por mais novidades do Mortal Kombat 1 desde que terminou aí o Stress Test, estamos esperando pelo anúncio de um KombatCast anúncio de mais personagens ali do roster principal, dos Kameos e tudo mais o Ed Boon aproveitou a oportunidade aí no seu Twitter poder dar uma atiçada nos fãs com relação ao que pode vir aí trazendo como referência alguns personagens bastante conhecidos principalmente da era clássica meus amigos e nós vamos conversar sobre isso daqui eu vou mostrar pra vocês o que que tá rolando e também algumas informações relacionadas aí ao KombatCast Saudações Delício Caio Nobre vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui você já tá ligado no esquema né cara deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos vamos lá minha gente, deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a discutir sobre algumas postagens curiosas do nosso querido Bumbum que é o seguinte cara, enquanto a gente não tem aí nenhum tipo de novidade, anúncio e tudo mais o Ed aproveitou a oportunidade de poder fazer o que ele faz de melhor atiçar a comunidade de Mortal Kombat e aí ele fez alguns posts bem interessantes por assim dizer, curiosos né o primeiro deles, vocês já estão vendo aqui falando sobre o Mortal Kombat 11 ter lascado um Mortal Kombat 2 ali e fazendo referência à fatalidade do nosso querido Xangão onde ele utiliza os seus poderes ali e faz uma recriação, por assim dizer do nosso querido Kintaro que é um dos Shokans que não aparece há um tempinho já no Mortal Kombat desde o MK9 né e a gente gostaria muito de ver ele aparecendo eu particularmente gosto bastante do Kintaro eu sei que muitos tem uma preferência muito maior pelo Goro e assim, a gente tem diversas possibilidades de Kameos como o pessoal já comentou aí em entrevistas o Edboom e tudo mais e esses assistentes, eles são uma forma de eles resgatarem o que? a era clássica do Mortal Kombat o próprio Edboom falou isso em entrevistas ali que eles vão aproveitar esse recurso justamente poder trazer muita coisa ali que a galera não vê há muito tempo incluindo alguns personagens que nunca foram jogáveis mas existem na franquia como por exemplo, já rolaram rumores disso daí embora eles não tenham confirmado nada o Shadow Priests né que nós já trouxemos em um vídeo aqui pra poder discutir acerca disso que seria uma possibilidade aí interessante deles trazerem como personagens assistentes agora cara, tem um aqui que é sacanagem do nosso querido Edboom ele sabe que tá todo mundo doido pra poder ver o Motaro retornando aí nesse novo jogo e tudo nós já conversamos sobre isso daqui em vídeos também e aí ele acabou retweetando esse videozinho aqui essa montagem que o Uncanny Carlos fez a gente pode ver até inclusive o logo dele aqui embaixo no canto inferior direito, onde ele faz digamos uma brincadeira colocando o Motaro como um Camel Fighter simulando a participação do Motaro como um Camel Fighter utilizando ataques da Kitana aí fazendo o personagem entrar nos momentos certos ali quando a Kitana vai bater no seu oponente entende, ela vai mandar o lequezinho ali, entra o Motaro dá uma porrada, joga o cara pra cima e ela continua e aí ele tá novamente atiçando a galera com relação aí a vinda do Motaro, já tivemos ali aquelas perguntas que ele fez do verdade ou trollagem onde ele menciona não termos um personagem de quatro pernas ali e tal nós já respondemos isso no outro vídeo se você não assistiu, confere lá que tá bem legal então é mais uma vez ele atiçando a vinda do Motaro aí tomara que isso aconteça porque eu quero muito, de verdade eu sei que tem algumas pessoas na comunidade que não curtem tanto o Motaro assim mas eu gostaria muito, de verdade de ver o Motaro retornando ali nem que seja como um Camel aparecendo ali dando uma porrada no oponente e tal e saindo fora eu acho que seria uma homenagem bem bacana aí pra um personagem que não aparece desde o Mortal Kombat 9 e a gente sabe muito bem que a participação dele no MK9 não foi lá essas coisas né e aí, esse daqui meus amigos mais uma atiçada do Ed Boon que ele manda o seguinte Sector Cameo aí ele coloca uma foto aqui do Predador com essa luz vermelha né que é um indicativo da cor do nosso querido Sector e a gente sabe muito bem também que os ninjas né que a iniciativa cibernética ali o design desses ninjas robóticos que a gente viu lá no Mortal Kombat 3 eles foram inspirados no Predador né só a gente reparar por exemplo na máscara dos personagens que a gente vai ver que tem uma certa semelhança ao que a gente tá vendo aqui então por isso que ele fez essa brincadeira ele pegou um frame do Alien vs Predador 2 se eu não me engano que a gente pode ver o Alien caído aqui no chão né e aí junto dessa luz vermelha e tudo e aí ele fala ó Sector Cameo inclusive tiveram rumores aí rolando pela internet afora eu não tenho acompanhado tantos rumores assim mas eu ouvi o pessoal falando a respeito disso que os robôs eles poderiam aparecer sim como Camel Fighters de alguma maneira espero que não seja apenas isso entendeu que eles tragam o Sector e o Cyrex como personagens principais também visto aquela sacanagem que rolou na MK11 que os bonecos estavam lá na campanha a gente já falou várias vezes sobre isso daqui mas eles não estavam como jogáveis lá espero de verdade que eles tragam sim o Sector aqui né e o Cyrex também não só como Camel como o Ed Boon tá atiçando aqui pra nós mas como personagens principais também e aí cara pra poder fechar esse videozinho aqui pessoal nós temos que conversar um pouquinho acerca do Combat Cast também entendeu porque realmente nós estamos aí sedentos por mais informações e sabemos também que não tem tanto tempo assim cara pro lançamento do jogo em setembro é menos de 3 meses já no Twitter aqui rapaz o John Tinker né perguntou né quando devemos receber o Combat Cast qual aconteceu o Combat Cast e tudo mais e aí novamente porque antes né a gente tinha até feito um video sobre isso o perfil oficial do Mortal Kombat o Mortal Kombat 30 tinha falado lá que já tava saindo do forno que em breve a gente teria mais informações agora o Tyler deu uma reforçada nessa informação aqui ó trabalhando duro pra deixar isso pronto informações em breve eu acredito que na semana que vem a gente já deve ter sim alguma informação relacionada ao Combat Cast porque o Stress Test acabou no último fim de semana na segunda-feira ali meio dia e já tem um bom tempo já que a gente não tem mais nenhum tipo de novidade desde a galera esteve lá na Summer Game Fest trouxeram gameplays tivemos as entrevistas com o Ed Boon e a equipe da NetherRealm que eles entregaram algumas informações a mais sobre o game mas tá faltando aí cara modos de jogo novos que o Ed Boon falou que eles ainda vão apresentar pra gente personagens principalmente né tanto do roster principal quanto dos Camel Fighters ali então tem muito conteúdo pra eles trazerem pra gente aí não só nos Combat Casts mas também nos trailers de revelação de gameplay dos personagens que eu acredito que eles vão fazer também né então bora aguardar ansiosamente aí e eu quero muito saber agora pessoal a opinião de cada um de vocês acerca disso se vocês acham que aquelas atiçadas do Ed Boon ali reforçam a vinda de alguns daqueles personagens pelo menos eu acredito mais na vinda do Motaro e do Sector como Camel do que o próprio Quintaro que ele também traz uma referência ali do MK11 buscando ali o MK2 no Fatality do Shinsung e tal eu quero muito saber a opinião de vocês acerca disso daí e o que vocês pensam com relação também a essa colocação do Tyler Lens Down sobre o Combat Casts pra mim o anúncio desse evento não passa da semana que vem eu achava que eles já iriam fazer isso ainda dessa semana pode ser que aconteça a gente tá na quinta-feira talvez amanhã eles venham a público aí anunciar um Combat Cast já pra sei lá segunda, terça-feira não sei ou então eles aproveitem esse tempo poder finalizar o negócio lá fechar como eles estão falando aqui porque parece ser uma gravação num evento ao vivo que eles vão apresentar pra gente ali e aí eles anunciam no início da semana mais pro final da próxima né deixa aqui embaixo pessoal nos comentários as suas opiniões eu vou adorar ver de cada um e assim que for surgindo mais coisas relacionadas ao Mortal Kombat 1 eu vou trazendo aqui no canal pra vocês também beleza pessoal? muito obrigado pelo apoio de cada um de vocês aí por assistirem o vídeo até aqui deixa o seu likezão se inscreve no canal ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todo mundo aí até mais e fuemos meus amigos e aí e aí Tchau, tchau.